Agora teve um acidente pela manhã, um veículo bateu em um poste na avenida Martinho Ribeiro, zona norte de Franca, tá? Nossa equipe foi até o local e os detalhes você vai entender agora. Balança! Nós estamos nessa via Rosa Maria de Jesus, paralela à rodovia Cândido Portinari, onde aconteceu um acidente logo nas primeiras horas da manhã. Este carro prata aqui seguia então pelo trecho em alta velocidade. O condutor perdeu o controle da direção e bateu em cheio neste poste. Com impacto, a estrutura veio abaixo, a gente pode ver que a luminária caiu aqui sobre este local onde nós estamos mostrando, como se fosse uma calçada, ferragens expostas. E logo aqui à frente, olha só como ficou o automóvel. A frente completamente destruída, tem até uma fiação aqui passando pelo veículo, bem próximo ao veículo. Aqui dentro, o airbag acabou sendo acionado por causa da forte colisão. Segundo os militares, além do condutor, havia também uma passageira. Ela teve ferimentos no rosto e também fraturas pelo corpo. Foi socorrida pelo SAMU e levada para Santa Casa. Já o motorista, ele aguardou o resgate e em seguida fugiu. A gente nota também que não tem placas, esse veículo não tem placas. E conversando com a PM, os militares descobriram que esse carro é produto de furto. Só que a polícia está averiguando mais dados, né? E tem perguntas ainda sem respostas. Se esse automóvel foi furtado no dia de hoje, se este homem seria o responsável por cometer esse crime. A polícia também quer saber quem é essa passageira que ficou ferida, se ela era parceira dele ou não. Enfim, o local permanece interditado pelos militares, né? Até fazer a remoção deste veículo, que foi furtado. Isso já foi comprovado, então, de acordo com as informações que os militares receberam do Copom. E agora eles também vão fazer buscas para poder encontrar este homem que dirigia este carro. Inclusive, a polícia vai até a Santa Casa conversar com essa mulher que estava dentro deste automóvel para acolher mais informações e identificar este condutor que, assim que ela foi resgatada, ele fugiu do local. De Franca, Márcia Maria, para o Balanço Geral. Olha, um caso misterioso agora pela manhã, né? Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato direto com a Polícia 190 181 ou 197. Qualquer informação sempre é muito bem-vinda, tá? E claro que a polícia ainda está apurando mais detalhes desse acidente agora pela manhã na região de Franca.